Meu nome é Henrique Tavares, sou estudante de engenharia, moro em Recife, mas vim aqui para ver de pertinho a maior obra de infraestrutura hídrica do país. Henrique, é aqui onde começa o caminho das águas do Velho Chico para o sertão. Hoje estamos com mais de 85% das obras concluídas. Estações funcionando, água avançando pelos canais e olha só que beleza. Reservatórios como esse aqui do Tukutu, cheinhos em pleno sertão. Tudo isso é o Projeto São Francisco acontecendo. Daqui, desse viveiro do Projeto São Francisco, já saíram milhares de mudas para recuperar a vegetação da Caatinga, não é mesmo, Renato? Henrique, essa é a principal ação de mitigação dos impactos ambientais da obra, aumentando a noção de sustentabilidade em toda a região. Dá gosto de ver, dá esperança de um futuro melhor para todos, inclusive para mim. Água, desenvolvimento e preservação ambiental. Esse compromisso também é seu e de todos os brasileiros. E aí Apoio 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 Apoio